Estamos aqui para o lado da Jardim Brasil, aqui em Vila Medeiros, se não me engano, indo aqui na empresa, passando por algumas ruas enfeitadas, representando o Brasil, muito bonito as bandeiras aí, as rabiolas, com as cores do Brasil. Então estou divulgando aqui, rapaziada da rua aí, isso aqui é da rua Tenente Sotomano, rapaziada aí está de parabéns aí, pelo trabalho feito aí da Copa do Mundo em 2014. Então você vai acompanhando comigo aí, o trabalho do pessoal aí, beleza? É isso aí, vai vendo aí, vai vendo aí, e eu vou vendo daqui. Trabalho bem feito do pessoal aí, muito legal mesmo. Rua enfeitada, e essa rua é grande, é comprida essa rua aqui. Rua enfeitada de ponta a ponta aí. Rua também no chão, desenhado também. Beleza? Seguir mais adiante ali, mais um pouquinho de enfeite. É isso aí, rapaziada. Valeu, valeu, Emerson Brasa na área. Se você gostou do vídeo, já dá um curtir aí embaixo aí, já dá um compartilhar. Para divulgar aí para a rapaziada. E essa aqui é a mesma rua ainda, hein? Rua Tenente Sotomano aí, beleza? Muito legal aí, ó, enfeite aí. O pessoal pintou a rua, decorou a rua aí, legal. Beleza? Vocês vão curtindo aí, ó. De ponta a ponta. Rua totalmente enfeitada aí para a Copa do Mundo. Se você não comprou o instrumento musical, entra na minha loja, emersonbrasamusic.com.br e compra o seu instrumento. Lá você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Parcela em até 12 vezes no cartão. E na compra acima de 600 reais, você ganha, já leva de graça, uma camiseta da minha loja virtual aí. Beleza? É isso aí. Valeu, valeu, galera. Um abraço.